Se acompanha agora comigo, presta atenção por gentileza. Um catamarã que transportava 54 turistas naufragou no último sábado em Maragogi, Alagoas. Mas de novo, hein Sérgio Cursino? Aconteceu de novo, você observa que volta e meia esse fato, ele se repete nas águas brasileiras. Neste fato específico, duas mulheres morreram no acidente e várias pessoas ficaram feridas. A maioria com escoriações. As duas vítimas, Lucimar Gomes da Silva, de 68 anos, e Maria de Fátima Façanha, de 65 anos, eram cearenses. Várias embarcações próximas ajudaram no rescate dos turistas, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. 7h04, 7h04min. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Maragogi, o naufrágio aconteceu num local onde não era permitida a visitação. Vou repetir, no local onde não havia permissão para a visitação. Segundo o órgão, o proprietário do catamarã já tinha sido autuado a atenção em virtude dos passeios clandestinos que ele realizou, mas ainda assim, de forma reincidente, ou seja, repetidas vezes, desobedecendo dispositivos legais, e insistiu em prosseguir, ignorando, mas aí não dá, né? Ignorando até mesmo, Fabinho. O Ministério Público, a Secretaria, informou ainda que vai buscar identificar os responsáveis pelo ocorrido e responsabilizá-los administrativamente na forma da lei, sem prejuízo das ações criminais que deverão enfrentar na esfera judicial. São 7h05min. São histórias, Sr. Joel. Meu querido Joel de Souza, que eu não entendo. Você acompanhou o fato? Primeiro, o local, ele é proibido para visitação. As pessoas responsáveis pela fiscalização estão ali trabalhando, estão ali atuando, estão ali dizendo, olha, esse local, ele não é apropriado, nós temos locais paradisíacos, maravilhosos, vocês podem visitá-los e tudo mais, mas aí o que acontece? Vai lá a pessoa, reincidente, você ouviu muito bem, ela errou, ela cometeu o crime várias e várias vezes. 7h06min e atenção, essa tragédia no mar, ela traz para nós uma reflexão muito séria, muito séria, muito profunda, muito importante sobre a situação de embarcações aqui em nosso estado também. E mais, eu te pergunto, para reflexão, por que tantos e tantos acidentes assim acontecem? Por que que acontecem de maneira repetitiva? Volta e meia, a gente, ah, aconteceu ali, a Jéssica Cruz já conversa conosco, aconteceu a colar, quais os motivos de tantas tragédias em tempos e em tempos? O que que você acha? Imperícia? Ah, Serginho, falta de segurança, falta de previsão, excesso de tripulantes, Sérgio Cursino. O que acontece afinal? E como, aí é que está, como evitar essas tragédias? Jéssica Cruz, nossa repórter, capitania dos portos, ela vai ampliar para nós as informações e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto exatamente conosco. Nesta manhã, Jéssica, 29 de julho de 2019, você já presencia aí, está vivenciando esse sol muito bonito, seja bem-vinda, bom dia, Jéssica. Bom dia, Sérgio Cursino, bom dia a você que assiste ao Balanço Geral Manhã. Pois é, infelizmente, uma notícia triste, né, que chegou até nós nesse final de semana, pessoas que foram passear e, infelizmente, o passeio não aconteceu, o lazer não aconteceu, porque duas pessoas morreram e outras ficaram feridas. Enfim, todos os cuidados, eles são necessários quando você tem que enfrentar uma situação como essa. Imagina, um passeio de catamarã, todo mundo pensa no lazer, na diversão, mas tem os cuidados quando você vai enfrentar o mar, assim como qualquer outro meio de transporte, o catamarã tem que seguir regras. E a gente vai conversar aqui agora com o Guilherme Padão, ele que é capitão de fragata aqui da Capitania dos Portos, ele vai explicar para a gente quais são esses cuidados, né, esses cuidados são fundamentais que se aplicam lá e se aplicam aqui no estado de Sergipe também, não é isso? Bom dia. Sim, bom dia. Em primeiro lugar, a Marinha se solidariza com as vítimas do acidente que ocorrido em Alagoas. Eu estive em contato com o capitão dos portos no final de semana. Assim que a Marinha soube do ocorrido, encaminhou ao local uma equipe de busca e salvamento, com o intuito de verificar a existência de possíveis vítimas e instaurou um inquérito. Esse inquérito administrativo, ele busca apurar as causas dos acidentes. E essa é a atividade da Marinha aqui no estado, é fiscalizar o tráfego aquaviário e salvaguardar a vida do homem do mar. Por isso que nós exercemos todos os finais de semana, durante a semana, principalmente finais de semana, ações de fiscalização. E nessas ações nós cobramos o uso de salva-vidas, colheios de salva-vidas, todo equipamento de navegação das embarcações. Por vezes são medidas até antipáticas, porque muitas vezes a população está no seu momento de lazer, utilizando a sua embarcação, mas é nesse momento que ocorrem os acidentes. Fazendo uma analogia com a aviação, é basicamente, pode-se dizer que se é caro investir em prevenção, experimente um acidente. Olha, a gente está falando aqui dos equipamentos que precisam ser utilizados, mas com relação à documentação. O catamarã precisa de uma documentação, e o motorista, o condutor desse catamarã, também, não é isso? Sim, perfeitamente. Tanto a habilitação do condutor para a atividade comercial, de navegação, quanto a embarcação, elas precisam estar totalmente regulamentadas. Isso a marinha cobra com rigor. E tem que ter também a orientação do mar. O condutor desse catamarã, ele precisa estar atento, ele precisa seguir regras também. No dia, ele tem que ver se a situação está legal ou não. Tem algo que fiscaliza, vocês fiscalizam, é claro, né? Mas diariamente existe essa fiscalização? Sim, diariamente existe essa fiscalização. A marinha agradece o papel da imprensa, que nesse período, desde que eu cheguei aqui, tem sido divulgados alerta de mar grosso, vento forte. E quando alguém toma a decisão de ir para o mar, estando com condições adversas, ele está assumindo um risco grande de sofrer um acidente. Existem até algumas áreas, né, que não podem ser acessadas? Sim, existem áreas que não podem ser acessadas, que não devem ser acessadas. Mas, turisticamente falando também, pode colocar em risco o seu passageiro. Agora, o senhor disse que entrou em contato com a Capitania dos Portos, de lá, do estado de Alagoas. Quais as informações que eles passaram? Se a documentação estava legalizada? Se eles acessaram algum ponto daquela região que não podiam acessar? Foi dito isso? Bem, em relação à embarcação, a embarcação estava totalmente legalizada, o condutor habilitado. Em relação ao ponto, isso é fruto do inquérito que foi instaurado, para verificar. Esse inquérito, ele demora quanto tempo para ser construído? Ele tem prazo de 90 dias para ser concluído. A própria marinha que faz? Sim, a própria marinha conduz com total isenção. Muito obrigada pelas informações, pela participação, né, é um assunto que chama a nossa atenção. Foi aqui bem pertinho, mas tomou conta de todo o país, na verdade, né, que se chocou com essa informação, com essa notícia, desse acidente que aconteceu durante um lazer. Aqui no estado de Sergipe, eu vou continuar um pouco a conversar com o Padão, para ele dar mais algumas informações. Porque uma dúvida também, de quem nos assiste, é com relação a essa documentação. Como é que ela é adquirida? Bom, ela é feita, uma solicitação junto à capitania, você está perguntando em relação à embarcação. A embarcação. Sim, é feita a embarcação, ao ser disponível, ao ser requerido o seu uso comercial, é feito um processo junto à capitania. A capitania realiza a inspeção na embarcação, assegurando que ela está pronta e apta para ir ao mar com total segurança. Vocês também estão realizando uma operação durante esse período de inverno, que o mar costuma estar mais revolto? Sim, nós realizamos durante o inverno a operação inverno, com ações de fiscalização em todo o litoral e rio e ser de panos. E no verão, quando o tráfego marítimo é maior, principalmente recreativo, nós intensificamos as ações. Quando um condutor infringe as regras, as leis, com relação a uma embarcação no mar, qual a penalidade para ele? Bom, essa penalidade vai ser fruto, após a conclusão do inquérito, essa penalidade pode variar, desde multas, apreensão da embarcação e sempre gradativamente pode ser aumentada a pena. Muito obrigada, Guilherme Padão. Ele que é capitão de fragata aqui da Capitania dos Portos, deu todas as informações para a gente nessa manhã de segunda-feira, falando sobre a prevenção, que é importante. É importante prevenir para não remediar. Sérgio, é com você. Feito, Jéssica. E também transmita ao Padão as boas-vindas. Ele vem substituir o nosso glorioso Black, que realizou um trabalho extraordinário nesse período. Vamos recebê-lo muito bem. Parabéns pelo trabalho, esse visual lindo. E daqui a pouquinho volto a falar com você, Jéssica, também ampliando essas informações a respeito desse naufrágio. Muito obrigado, querida Jéssica. Já nos falamos. Agora são 7 horas e 14 minutos. Importante também que os aquaviários profissionais e amadores, eles tenham responsabilidade. Eles saibam o que estão fazendo. Tanto profissionais, os aquaviários, que vivem disso, e também aqueles amadores, aqueles que se divertem. Afinal, por quê? Eu observei, são duas senhoras que perderam suas vidas. Isso é muito trágico. Isso é muito sério. E aqui no Brasil, veja se você concorda comigo. Vamos lá, veja se você concorda. Leva-se muito na brincadeira essa história. O turismo profissional, receptivo bem feito, o negócio bacana, legal, é levado muitas vezes na brincadeira. Ou seja, não aperfeiçoam os mecanismos de segurança. E a pessoa está ali, ela está disposta a isso. Ela acaba se colocando à disposição disso. Eu fico pensando nos familiares dessas duas senhoras, mais de 60 anos. Elas perderam suas vidas. E agora, como é que fica isso? Fica o dito pelo não dito? E quantos eu acompanhei? Naufrágios, mas de grandes navios, embarcações fantásticas e tudo mais. E qual é a responsabilidade? Esse pessoal foi para a cadeia? Esse pessoal irresponsável cumpriu uma pena pesada? Camarada, foi para a cadeia? Não, Sérgio Cursinola, você lembra daquele fato? Por exemplo, o Batu Mux, que eu nunca me esqueci, vocês lembram? Lá no Rio de Janeiro? Na virada do ano, no Réveillon? E aí, o que aconteceu com isso, afinal? Pessoas que perderam, dezenas de pessoas que perderam suas vidas? E como a questão do Brasil é essa, não se chega ao ponto final. O que aconteceu? Nesse caso que nós aqui informamos e que vamos ampliar no decorrer do nosso BG Manhã. O que vai acontecer com essa pessoa? Com o proprietário da embarcação, com quem está operando a embarcação num local maravilhoso, porém proibido. Aquela região ali, ela é proibida, ou seja, a Marinha Brasileira fazendo o seu papel, porém, quem opera, mas é uma vida humana, olha, você pode matar alguém, eu estou aqui para ganhar o meu dinheiro. É o que falam, afinal. Justificam assim, não, eu estou trabalhando. 7h16, por falar nisso, e eu quero voltar a falar com você sobre o lamentável acidente ocorrido em Maragogia, litoral de Alagoas. Esse local paradisíaco, lindo, maravilhoso cenário de uma tragédia, um catamarã. Esta embarcação que transportava 54 turistas, naufragou no último sábado. Duas mulheres morreram, você que está chegando agora, comentava já sobre isso no início do balanço. Essas duas mulheres morrem no acidente, várias pessoas ficam feridas, a maioria com escoriações. Vamos acompanhar agora, 7h56, atentamente, a reportagem da TV Pajussara, a Record TV em Alagoas. Acompanhe aí. Nós vamos mostrar agora, nós estamos dentro aqui da embarcação. Aqui era a parte onde ficavam as pessoas, os turistas que estavam aqui nesse local. Olha só, o piso ficou completamente destruído. Acabou o piso de madeira, foi um catamarã que uma parte é de fibra e a outra de madeira. E olha só como ficou, completamente destruído. A parte da cobertura aqui também ficou destruída. Eu acho que o material, inclusive, é um material de PVC. Olha só aqui, como ficou também essa parte aqui desse catamarã. Mas ali, ao centro da embarcação, olha só como ficou, gente, completamente destruída. E repito mais uma vez, está ali a capacidade de pessoas. 56 pessoas, tripulação 2. 60 pessoas estavam dentro dessa embarcação, desse catamarã que sofreu esse naufrágio aqui na praia de Maragogi. 52 pessoas do estado do Ceará, turistas, e o restante tripulação da embarcação, e uma pessoa estrangeira, uma turista do país do Uruguai. Estava também realizando esse passeio nesse catamarã, aqui na cidade de Maragogi. Logo após o acidente, alguns vídeos foram divulgados nas redes sociais, gravados por próprios moradores aqui da cidade de Maragogi, inclusive pessoas que ajudaram a resgatar os passageiros desta embarcação. E uma dessas pessoas que ajudou no resgate foi o seu Edson, eles estão conhecidos como Dinho, aqui na praia de Maragogi. Nós estamos, inclusive, bem próximo à residência dele, no local onde a embarcação foi deixada. Edson, o que foi que você viu no momento do acidente? Foi por volta de 11 horas da manhã, né? É por aí, eu estava aqui no restaurante, como um primo meu ligou e disse, Dinho, tu estás onde? Eu disse, estou aqui no Bugalhau. Ele falou, ó, tem um catamarã que está afundando aí na frente. Tem como você ajudar? Eu disse, por isso não. Fui na marina, peguei minha embarcação e fui até lá. Quando eu cheguei lá, já tinha bastante embarcação. Aí, quando eu cheguei lá, o barco já estava virado, o pessoal já tinha socorrido, o pessoal já tinha pegado em outro catamarã, já tinha levado já para a praia. E eu fiquei preocupado, assim, para poder trazer o barco para cá, para a areia, porque como o pessoal já regatou, vamos... Era muita gente, né? Muita gente, é. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz, peguei a embarcação, voltei para a marina, peguei um bujão e fomos até lá. E começamos chegando mais embarcação, mais bujão, e fomos colocando e amarrou um barco um atrás do outro, puxamos o cabo e trazemos para cá. Você chegou a resgatar pessoas que estavam na embarcação ou não? Você só rebocou a embarcação? Não, não. Só rebocou a embarcação. Quando eu cheguei lá, o pessoal já tinha resgatado já em outro catamarã, já. Já tinha levado para a praia, já. Edson, você sabe informar o que pode ter acontecido, o motivo dessa embarcação ter virado? Não, não. Porque, assim, a marinha já tinha avisado, estava em todo o site, que é de a terra e saca, de 3 metros. E, é assim, se está avisado, felizmente, a gente tem que tomar cuidado. O mar é bicho bom, mas é meio traçoeiro. A gente trabalhar com um ser humano não é bem assim. Tem que saber. As vítimas do naufrágio foram trazidas aqui para a unidade de pronto-atendimento da cidade de Maragogi. Também as duas senhoras que acabaram morrendo. A Maria de Fátima Façanha da Silveira, de 65 anos, e Lucimar Gomes da Silva, de 68 anos. As duas também são do estado do Ceará. A Capitania dos Portos, aqui de Alagoas, vai investigar o acidente. Da cidade de Maragogi, em Alagoas, Maílson Franklin. Maílson, meu parceiro, obrigado. São 8 horas e 1 minuto, mas, para quem está chegando agora, esse foi o nosso destaque central, logo no começo do nosso Beijo de Amanhã. Nós conversamos, inclusive, com o Padão a respeito disso, né? Como é que a gente pode prevenir, se é que é possível prevenir esses acidentes, mas, na verdade, há muita irresponsabilidade envolvida nessa questão. Há pessoas muito irresponsáveis que estão desenvolvendo essas atividades. O aquaviário amador, o aquaviário profissional, e, de repente, o interesse comercial, ele é muito mais importante que uma vida humana. E eu aprendi o seguinte, quando uma vida se vai, a humanidade inteirinha fica de luto. Então, são duas mulheres. E eu não digo para você que eu estou cansado, não é essa a expressão. Cansado de noticiar isso, volta e meia, eu estou, por onde eu passo praticando jornalismo, eu estou falando sobre isso. Olha, aconteceu tal coisa, uma embarcação desse tipo, a outra embarcação de outro tipo, uma mais bonita, chique, elegante, outra mais simplicinha, uma para transporte, a outra para realização de turismo. E sempre acontece algo próximo disso, ou, muitas das vezes, por incrível que pareça, até pior. E o que eu comentava contigo? Omissão, lavam as mãos, não acontece nada, há leis, existem leis, há investigação, existem pessoas responsáveis envolvidas na investigação, aí há inquérito policial, aí se descobrem provas e não sei o que das quantas, o responsável, tal, 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 pum! Não acontece rigorosamente nada com essas pessoas. Essa que é a grande verdade. Então, eu acho que falta um pouquinho de vergonha na cara, até, né? Precisamos ter vergonha na cara para a gente entender isso e a gente cobrar isso, né? Os naufrágios, eles são comuns, o perigo está sempre ali, é uma coisa muito séria. Como é que você coloca um número de pessoas dentro de uma embarcação, você é responsável por ela e, aliás, nessa questão específica ali, é proibido o trânsito, a visitação, ela é proibida, a pessoa responsável por essa embarcação, ela já foi inquirida a respeito, ela é reincidente, ela repete, ela repete, repete, absolutamente irresponsável. E é preciso considerar, inclusive, o erro humano. E aí vão-se embora essas duas mulheres. É o que eu digo para você, tem que se rever tudo isso. E se leva, às vezes, assim, ó. Daqui a pouquinho esquecemos juntos, esquecemos disso, ó. O que aconteceu? Você lembra da tragédia? Catamarã, Nalfragânio, em Maracaljip, lá em Alagoas? Daqui a pouquinho, lamentavelmente, isso cai no esquecimento. É uma pena. 8 horas e 4 minutos.